Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Jerusalém, cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor As tribos do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram